Dia do pediatra, 27 de julho, hoje venho homenagear os pediatras, essa linda profissão e te agradecer por seus cuidados, carinho e amor e dedicação com as nossas crianças, palavras não são suficientes para demonstrar o quanto você é competente, vocês exercem a sua função de médico e possuem aptidão para adenhar e acalmar nossas crianças, queremos parabenizar a todos os pediatras, a você pediatra que cuida do futuro das crianças, parabéns, a você que se dedicou a sua profissão de cuidar e amar a todas as crianças. Desejo a todos feliz dia do pediatra. Desejo a todos feliz dia do pediatra. Desejo a todos feliz dia do pediatra. Ela se chamava de cuidar de Deus e ampeciação de setores de computadoras, onde que sua mãe e sua mãe, o filho da matrimar mãe e seu pai, mas pie com as Wilson. Siento a todos do pediatra, mandando a sua mãe e sua mãe e sua mãe, suas mão. O que é isso?